Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Serviço do Cliente Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Eficiência Recursos Humanos A eficiência que sua empresa precisa Casa Sol A Família da Construção Quality Hotel Sun Valley Onde o conforto se une a praticidade moderna 93 eletrônicos, tudo em informática e eletrônica Alugue um carro na Unidas Os melhores quilômetros de sua vida Sezon, a sua concessionária Renault para Marília e região Com crescimento de 5% no número de visitantes e expositores A oitava edição da Expo Cristã Que aconteceu de 8 a 13 de setembro No Expo Center Norte em São Paulo Foi marcada pela promoção de grandes títulos Na área editorial e lançamentos digitais A próxima edição do evento já tem data Acontecerá de 14 a 19 de setembro de 2010 A nova estrutura do Center Norte e a disposição das ruas por área de interesse Agradou os visitantes, livreiros, lojistas e pastores Os 153 mil visitantes, número 5% maior que o registrado em 2008 Puderam conferir de perto em 315 estandes As grandes novidades do mercado editorial, da indústria fonográfica e de serviços A feira é considerada a principal do setor É a principal feira do setor hoje no Brasil Diria para você até na América Latina Nós estamos, esse ano já tivemos no ano passado Vários visitantes hispanos Nossos vizinhos aqui da Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela Estamos desenvolvendo um projeto para 2010 também termos uma área específica aqui só de produtos hispanos Então com isso ela vai passar a oferecer mais serviços e se consolidar como o maior evento da América Latina Que hoje já é, mas com produtos também para que os irmãos hispanos possam consumir Está escrito, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus A Expo Cristão foi marcada por grandes lançamentos na área de tecnologia Esta produtora, considerada a maior empresa de representação de cantores e pastores do Brasil Lançou na feira o Bluetooth Mídia Fazendo um lançamento na Inglaterra, dos Estados Unidos, que é o Bluetooth Marketing Todas as pessoas que estiverem na feira na Expo Cristão e tiverem celular com Bluetooth vão receber mídia Como música, imagem, vídeo, a gente pode fazer qualquer coisa na área de divulgação Hoje todas as empresas, shopping center, lançamento de filme, estão usando isso como uma ferramenta de mídia, entendeu? Como que ele funciona na prática? Na prática é o seguinte, todo mundo que tiver o Bluetooth no seu celular vai receber uma mensagem Você gostaria de receber um filme, um trailer de um filme? Você vai apertar sim ou não? Se você apertar sim, em um segundo e meio você vai assistir um pedaço do filme Ou de uma música preferida, ou de um lançamento de uma gravadora É uma coisa inovadora no Brasil O sinal do equipamento alcança uma área de 3 quilômetros Hoje a gente trabalha com equipamento que custa aproximadamente 150 mil reais O raio de extensão que ele abrange são 3 quilômetros Então a pessoa que estiver em um raio de 3 quilômetros, são 3 mil metros, vai receber a propaganda Hoje a Fashion Week, as maiores feiras de moda do Brasil estão usando isso Os maiores shoppings de São Paulo já tem, já são clientes nossos, entendeu? Então é uma empresa que veio para tomar conta do mercado e para expandir uma área de mídia nova no Brasil O livro que começou a ser registrado no Papiro Entra agora em uma nova etapa A portabilidade digital A novidade foi apresentada durante a feira pela W7 Brasil Empresa especializada em desenvolvimento de software A empresa lançou oficialmente o MyBiblia Aparelho portátil que lembra um MP12 ou iPhone A bíblia digital, em alguns lugares ela não pode ser alcançada por problemas de energia elétrica Como é que você vai carregar isso? Aí nós pensamos na bateria solar Então nós temos hoje aqui na Expo Cristã lançando 3 aparelhos, 3 bíblias digitais O MyBiblia, que é uma bíblia em áudio e texto com várias outras ferramentas Você tem contatos, agenda de compromissos, telefone, você pode baixar filme É MP13, então pode baixar música A garotada aí agora quer ficar sempre com fone de ouvido e escutando uma musiquinha Você pode baixar fotos do seu arquivo Então tem uma série de ferramentas Mas o carro forte é a palavra de Deus, é a divulgação da palavra Então isso é uma ferramenta, digamos que seja um iPod, um iPhone É um PDA, é um equipamento de última geração que não existe similar no mundo E outros dois aparelhos que são a bíblia em áudio Então esse aparelho ele vem em texto e áudio E os outros dois só áudio E as novidades que a gente trouxe para a Expo Cristã É a grande novidade do mercado hoje E a gente quer contribuir para levar a palavra de Deus a todos os povos Essa é a nossa função A W7 nasceu desse sonho Não é um sonho comercial É um sonho de missão Como encontrar esse aparelho e o custo final para o usuário? O MyBiblia ele vai estar sendo lançado aí a partir de segunda-feira Você já pode comprar acessando o nosso site www.w7brasil.com.br Você também vai encontrar aí nas melhores livrarias espalhadas pelo Brasil Ao custo de 689 reais Que você pode dividir aí algumas parcelas no cartão E os outros dois aparelhos então Que são em áudio, apenas em áudio Aí você vai comprar por 380 reais Eles já a partir de segunda-feira estão aí à disposição aí Para evangelizar esse povo Na linha de acessórios Esta empresa apresentou na feira vários lançamentos Nós trabalhamos uma bandeja Para mostrar para o povo Que o povo tem que trazer o melhor para Deus Então o público está acostumado com a bandeja prateada Então nós desenvolvemos essa bandeja dourada Para na igreja ele estar servindo o melhor para Deus Nós temos também o óleo para unção O óleo da prosperidade Que ela vem com um ramo de trigo Que significa prosperidade Nós temos o óleo em spray Com válvula de spray para poder ser O nosso óleo é um óleo muito bom E ele é um óleo cosmético, hidratante Esse óleo serve para ungir as pessoas Nós temos 13 fragrâncias diferentes Mirra, cálamo, bálsamo E hoje nós estamos trazendo duas essências novas Que é de olíbano Uma árvore do oriente Que é o mesmo que incenso Foi um dos presentes que Jesus recebeu Você está assistindo Expo Cristã 2009 Oferecimento Colégio Água Viva Educação e Aprendizagem Cristã Max Center Ponto a Ponto com você O site do Visão de Mercado está de cara nova Com novas ferramentas interativas Onde você pode ver todas as reportagens exibidas Deixar sua opinião E a sua sugestão de matéria E veja a seguir Conheça os lançamentos na área fonográfica É um mercado muito promissor Porque a Igreja Evangelica está crescendo muito E a sua 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 Legenda Adriana Zanotto